Salve galera firmeza, eu sou o Felipe e sejam bem-vindos ao Kamikaze Clash, o canal da guerra. E no primeiro vídeo do ano galera, eu vim trazer aí ataques de CV8 e vamos começar já com uma mitagem, um ataque aí do Matheus, membro aí, player do Osjex, atacando aí na conta Denube, um PTzão de CV8 em CV9 galera, é isso mesmo, o Matheus aí com a conta de CV8, golem nível 1, Valkyria nível 1, ele conseguiu meter um PT nesse CV9 aí, bem avançado, quase full defesas aí, o cara aí com heróis 10 e o Matheus com CV8 conseguiu meter um PT nessa vila galera, ele entrou ali com um golem, algumas Valkyrias lançadoras no castelo, o rei matou tropa do castelo, levou a rainha do inimigo, ativou ali uma poção de cura e uma de fúria galera, e agora ele vai começar a pontear os corredores, as tropas conseguiram chegar lá no meio da vila, conseguiram quebrar duas camadas de muro para poder alcançar aquele miolo ali da vila, com isso ajudou muito, distraiu muito as defesas, o Matheus agora não tem mais nenhuma poção de cura galera, para segurar os corredores, mas ele conseguiu fazer uma entrada muito forte ali com as Valkyrias e com os lançadores, um golemzinho galera, um golemzinho nível 1, ele conseguiu aí tancar algumas defesas, destruiu muito rápido, pontilhou os corredores aí perfeitamente, conseguiu um PTzão top, um layoutzinho fraquinho aí né, de CV9, layoutzinho de push, mas galera, CV8 mano, atacando aí CV9 com tropas fracas ainda de CV8, golem nível 1, um Valkyria nível 1, PTzão top, realmente o Matheus atacou muito e conseguiu um PTzão top. Primeiro ataque aí já foi uma mitagem e agora eu vou mostrar um outro ataque galera, o ataque do Kratos lá no clã Clash of Crazy 2, o Kratos aí, o Dani Gabriel aí solicitou aí, ele me chamou via line para mostrar que conseguiu aí dar um PT no CV8 sem utilizar feitiço, galera, ele nem está levando os feitiços galera, ele conseguiu matar o rei ali, utilizou um dragãozinho ali, dois servos para poder matar o rei do inimigo, ativou o castelo, lançou um golem, alguns quebra-muros ali, poção de veneno, a única poção que ele está levando galera, poção de veneno, ele soltou o golem, alguns magos e o rei atrás, agora ele tem 18 corredores e mais as tropas que ele trouxe de reforço, ele conseguiu fazer uma entradinha básica ali para poder destruir uma pontinha da vila, está tancando ali algumas defesas e aí ele solta o seu castelo com corredores e agora vai pontilhar os corredores em volta da vila, o rei conseguiu chegar ali no miolo do layout e isso ajudou bastante a ele destruir aquelas defesas ali, o golem está tancando ali, distraindo as telas, ele vem pontilhando os corredores com calma e agora galera, sem bomba dupla na vila, os corredores estão muito fortes e conseguem aí o PT sem utilizar nenhum feitiço galera, a não ser o feitiço de veneno, muito top, parabéns aí pelo ataque Gabriel, PTzão top, deixar um sobe aí também para a galera do Clash of Crazy, eu estava lá, visitei o clã, conheci a galera lá, top, parabéns aí pelas guerras, PTzão top Gabriel. De vez em quando eu brinco também aí no CV8 galera, vou mostrar os ataques que eu faço aí na conta THS galera, ativei ali o castelo, soltei duas poções de veneno para tentar atacar a bola ali naquele mago, naquele Baby Dragon, a Valkyrie ali como é muito forte, acabou passando do feitiço de veneno, o Baby Dragon também, eu fiquei meio na dúvida do que fazer, soltei umas arqueirinhas ali para tentar tirar mais um pouco de dano ali daquele Baby Dragon e eu estou atacando galera, eu estou fazendo um HGB, é isso mesmo, um HGB no CV8 galera. Então eu soltei alguns gigantes, não soltei todos com medo ali, aquela Valkyrie, aquele dragão ali acabar dando muito dano, o Baby Dragon acabar dando muito dano no meu grupo de gigantes, então eu soltei meio que dois grupos, soltei uma poção de fúria, as curadoras e aí fiz a limpeza com os magos e os lançadores, só que os meus lançadores rodearam galera, e agora o HGB virou um Bowler Walker galera, as curadoras miraram, focaram os meus lançadores, cara isso ajudou demais o ataque, eu utilizei a segunda poção de fúria ali para tentar ajudar os gigantes, o Rei quebrar aquele miolo, aquele muro e cair para o centro da vila, que é o que eu precisava para poder distrair as defesas e eu poder pontilhar alguns corredores que eu trouxe ali, os lançadores vieram pela lateral da vila com as curadoras ali, um Bowler Walker destruindo tudo, os gigantes lá no centro do layout atraindo algumas defesas, morteiro, canhão, e eu consegui pontilhar os corredores ali e consegui um PTzinho aí, um HGB de CV8 aí, top que acabou dando certo, aí virou um Bowler Walker e acabou dando muito certo, mas sobrou uma poção de cura que eu soltei ali para tirar aquela onda no castelo do clã. Vamos lá galera, vou mostrar mais um ataque para vocês galera, dois Golems lançadores no castelo, oito quebra-muros, porque eu queria tentar quebrar duas camadas de muros, mas acabou não dando muito certo, mas de qualquer forma o ataque aí foi um PTzão aí, mais um ataque aí de CV8, dessa vez eu estou, como eu falei, utilizando aí, não estou utilizando aí o HGB, estou utilizando dois Golems, 16 Corredores lançadores no castelo, esse que na minha opinião é o ataque aí, a formação é mais segura para você conseguir dar um PT, porque mesmo que alguma coisa saia errado, você tem dois Golems tancando bastante defesa, então dá tempo de você pontilhar os Corredores com calma, a Poção de Fúria na entrada do ataque, acaba auxiliando muito, principalmente se você está levando lançadores, então você vai levar lançadores no castelo galera, pensa aí em fazer uma entrada bem forte, era o que eu queria fazer, poder estar ali onde o Rei conseguiu chegar agora, já era para estar os meus Golems lá dentro com os lançadores, eles já iam ter destruído praticamente metade da vila, mas eu errei ali alguns quebra-muros e isso atrapalhou a entrada do meu ataque, então eu corri um pouquinho de sufoco aí nesse ataque, eu levei duas Poções de Fúria, que era justamente para utilizar na entrada do ataque, mas como não deu muito certo a minha entrada, não foi muito legal, então eu acabei segurando a Poção de Fúria, não ia adiantar muito soltar nos Corredores, eu acabei segurando, eu vi que ia conseguir dar o PT meio sofrido ali, mas consegui, sobrou mais um ataque aí sobrando uma Poçãozinha aí de CV-8, tranquilo, PTzinho básico aí, top. E vamos lá galera, vou mostrar mais um ataque do Gabriel aí do Kratos, lá no Clash of Crazy 2, dessa vez ele está aí utilizando um Golem, está com 22 Corredores, está utilizando 3 Poções de Fúria, então esse tipo de ataque já é um pouco diferente do ataque que eu mostrei agora, que eu fiz aí numa entrada com 2 Golems, mais lançadores, você visa uma entrada mais forte, uma maior destruição na entrada do ataque. Então no meu ponto de vista, existe esses dois pontos importantes que você tem que analisar na hora que você vai fazer o ataque de CV-8 galera. Você tem que pensar que se você vai fazer uma entrada muito forte, eu sempre falo, você tem que investir na entrada do ataque. nesse aí, ele está levando aí 22 Corredores e mais o Castelo, é muito Corredor, é mais de 25 Corredores galera, no ataque. Então, a força maior do ataque vai ser os Corredores, a tropa principal do ataque ali vai ser os Corredores. Os Corredores não estão como auxílio, estão como uma tropa principal. Quando você já faz uma entrada com 2 Golems, mais lançador no Castelo, ou 2 Golems e Valkyrias, você tem que investir na entrada do seu ataque, porque você está utilizando muitas tropas. Então você tem que fazer uma boa destruição na entrada do ataque, destruir tropa do Castelo, destruir rei do inimigo, desarmar a bomba gigante, porque depois você consegue pontilhar menos Corredores com mais tranquilidade. Então se você vai fazer uma entradazinha simples com um Golem, só para matar ali tropa do Castelo e tentar desarmar uma bombinha gigante, você não gasta praticamente poção nenhuma, feitiço nenhum no ataque e deixa para utilizar aí 3 Poções de Cura nos Corredores. E agora galera, vocês estão acompanhando aí o ataque do Ricardo galera. O Ricardo está utilizando 1 Golem, 3 Valkyrias, 19 Corredores, alguns Magos ali. Ativou o Castelo galera, veneninho no Dragão, soltou o Golem, o quebra-muro, conseguiu quebrar a primeira camada de muro ali, os Maguinhos ali vão dar cabo no Dragão. Ele agora segurou para poder soltar as Valkyrias depois de dar cabo naquele Dragão, isso aí ajudou bastante. Então percebam que o Ricardo, ele já não investiu tanto na entrada no ataque com Poções, mas ele poderia ter feito uma entrada mais forte, porque ele utilizou as Valkyrias também ali na entrada do ataque. Então quem sabe uma Poçãozinha de Cura ou uma Poção de Fúria ali naquela entrada, ele conseguiria dar cabo no Dragão mais rapidamente, as Valkyrias iam quebrar aqueles muros ali muito rápido, com certeza elas já iam estar ali naquele compartimento que o Rei está agora, então elas já iam destruir uma boa parte ali das defesas, com certeza aquele lado todo ali, as Valkyrias e o Rei e os Maguinhos iam conseguir destruir. Pode ver que está sobrando aí uma Poção de Cura, o Ricardo utilizou agora, mas daria para ele ter investido um pouco mais na entrada do ataque. mesmo assim sobrou ali tropa adoidada, porque o Ricardo pontilhou bem os corredores. E é isso aí galera, alguns ataques aí de CV8, ataques aí com Valkyrias, ataques com dois Golems, lançadores, HGB de CV8, tem bastante opção para você dar PT de CV8 aí, utilizando corredores galera. Esse é o ataque mais consistente para você dar PT em CV8. Tem ataque de dragão, tem ataque de outros tipos de ataques aí, eu vou estar mostrando aí, as próximas semanas eu vou estar trazendo aí, alguns vídeos aí sobre CV8, ataques utilizando terremoto, quando que compensa, quando que é legal você estar fazendo aí, o uso do terremoto no CV8. Vou mostrar também, outras estratégias aí, para CV8, mas na minha opinião, esses ataques que vocês viram hoje, é o ataque, a formação aí mais consistente para você dar PT em CV8, seja com dois Golems, ou seja com um Golem. Basta você investir mais na entrada do ataque, ou investir mais na entrada dos corredores. Beleza galera? Se gostou, deixa o like, compartilha, isso ajuda muito o canal a crescer. Se não é inscrito, se inscreve, para estar acompanhando aí sempre mais vídeos, dicas, estratégias, tudo sobre guerra. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Fui! Fui!